Kit teclado e mouse, Bluetooth e wireless KMW-B350, a PPTEC. Compatível com Windows e Mac. O mouse possui um compartimento para armazenar o adaptador. E a alimentação do mouse e teclado são de duas pilhas palitos cada. E também possui uma tecnologia Bluetooth, que para ativação e conexão do mouse é muito fácil. Basta pressionar os três botões de forma simultânea, que após ligar já irá aparecer o dispositivo no seu aparelho para conexão. Já a ativação Bluetooth do teclado, é necessário pressionar as teclas FN mais 1. E para alteração de dispositivos, pressionar as teclas FN mais 2. E após conectar, já está pronto para uso. Para a utilização do kit em outro aparelho desejado, é necessário repetir esse mesmo processo. E com o teclado multi-device, é possível o uso de até três dispositivos simultaneamente. E como segunda opção, ele também é wireless, com conexão USB, plug e play. Ergonômico e confortável, com seu sensor óptico e preciso. E com sensibilidade de até 1600 de DPI. E com sensibilidade de até 1600 de DPI.